Olá, meus amigos apicultores, futuros apicultores e curiosos da apicultura. Tudo bem com vocês? Pessoal, hoje a gente vai fazer uma leve revisão. Só para ver como está a postura das rainhas, a gente já está em entre safra. Vamos fazer a primeira alimentação, vai colocar os alimentadores. Eu só esqueci de trazer o redutor de alvado, mas a gente já vai também trazer em uma próxima alimentação, daqui uns 15 dias. O que tiver de melgueira a gente vai tirar. Se tiver algum mel maduro a gente leva para centrifugar. Se tiver mel verde eu gosto de tirar e centrifugar para devolver para as abelhas. Mas eu prefiro deixar sem a melgueira agora. Então a gente vai dar uma olhadinha como é que está e começar. Cameraman, menina do fumigador. Essa caixa é 10 em 1. Vai ser boba. Aqui nesse apiário, pessoal, provavelmente todas as caixas vão ser divididas. Mas a gente precisa ter certeza como é que está a postura para saber se a gente vai conseguir fazer uma divisão tranquilamente. Porque se na semana que vem, quando a gente chegar aqui para fazer as divisões, não tiver cria, a gente não consegue ter êxito nessas divisões. Tem um pouquinho de mel. Isso aqui é mel floral mesmo. Ainda não tem nada de alimentação. Esse apiário aqui, pessoal, a gente teve problema com aquele bizorrinho, o aete na comida. Mas já sumiu. Mas a gente fez algumas revisões frequentes aqui e diminuiu muito. Tem algum sim, mas é bem pouco. Mel aqui também, está cheio de mel. Perigoso ter só mel. Você viu algum, hein? Você viu algum já? Eu vi dois. Mel aqui também. Se quisesse, dava até para colher aqui. Realmente esse é dela. Esse aqui é dela. Fosse melgueiro? Sim. Olha só. Aqui é tudo quadro velho. Esse enxame, ele é resultado de divisão. Então, os quadros dele são quadros velhos. Aí, lógico, que a gente vai fazer toda a troca de favo aqui. Esse aqui, pessoal, para quem acompanha mais tempo, é aquele enxame que virou zanganeiro e a gente recuperou. Deu para tirar mel dele, esse ano ainda. A gente já tirou a melgueira. Nesse aqui, até parece que tem algum. Estou tendo que ir no sol. Porque como o favo está preto, é difícil ver ela no fundo. Solta, mais solta. Preciso voltar a trazer a lanterninha. Vira de contrário. Ah, tem. Nesse aqui tem bastante. Nossa, nesse aqui tem muito. Muito, muito, muito. Desse lado aqui tem menos, mas tem também. Mas, aqui foi assim, pessoal. Na região como um todo. A entre safra veio de uma vez. Acabou do dia para o outro. Acabou a flor. Só que aí tem agora umas árvores. Eu não sei direito o nome dela. Meu pai chama de canelão, mas eu não sei o nome daquilo, não. Soltou muita flor. Então, as rainhas tinham parado de botar. E agora elas voltaram. Aqui também já é mel. Então, com essa alimentação que a gente vai fazer hoje. A rainha tende, né? E também junto com essa florada, tende a continuar botando. Mel também aqui, ó. Só dois faves de... Com um pouquinho de cria. E um tinha bastante e no outro tinha só um pouquinho. Nossa, esse está muito pesado. Fumar muito, muito. Tem que jogar um pouquinho de fumaça ali naquele cantinho ali. Hã? Jogar um pouquinho de fumaça aí nesse cantinho aí, ó. Do teu lado. Os outros ali do canto estão tudo iguais. Só que aí, e aqui mora a questão, pessoal. Não tinha... É... Não tinha pólen. Elas tinham um pouco de mel espocado, mas não tinha pólen. E se não tem pólen, a rainha para de botar. Então agora começou a entrar de novo, ela começou a botar. A gente vai colocar esse alimento. Eu coloquei um pouquinho de promotor. Não muito. É... Só para dar esse estímulo para ela botar. Para a semana que vem eu poder fazer essas divisões. Todos os enxames de hoje vão receber esse mesmo alimento. Repoar. A propaganda da Roli. A propaganda da Roli. A gente já trouxe o alimento já pronto. Teve um pouquinho de açúcar que grudou aqui no fundo, porque a garrafa veio dentro do balde. Esse aqui tem um restinho dentro, que não coube na garrafa. Já vou encher ele. Então agora a gente já vai para o próximo, fazer em todos eles esse mesmo trabalho. Bora lá. Aqui pessoal, eu já tinha vindo fazer colheita. Esses aqui estavam todos com mel verde. Eu deixei para elas. Onde está o percolado tem mel. E onde não está o percolado nem mel não tem. Mesma coisa aqui do lado de cá. Então eu só vou tirar para levar embora. Tem mais um pouquinho de também está o percolado. Você que está aí assistindo o vídeo, conta para mim se você já encontrou aquele besorrinho preto dentro da caixa. Aqui nesse apiário, gente, foi assim. Uma loucura. Eu não sei se eles atrapalharam em alguma coisa. Creio que não, porque a produção aqui foi boa. Mas talvez poderia ter sido melhor se não tivesse a presença deles. E foi assim. Mas no período que a gente não mexeu muito na caixa. Dá a impressão que eles não gostam nem um pouco de fumaça. Pode ter sido só impressão minha também. Mas eles ficam malucos com a fumaça. Então eu acredito que por a gente ter mexido em... Assim, mais periodicamente. Uma revisão mais perto da outra. Depois que a gente viu que tinha esses besorrinhos. Inibiu um pouco. Opa, só aqui. Aqui tinha um. Inibiu um pouco a criação deles. Ou também já passou a época deles criarem os beijos. O beijo já diminuiu muito. Era coisa assim da gente se assustar a hora que abria a caixa. Agora a gente vai ver como é que está a situação aqui embaixo. Para ver a questão das crias. Mais um quadro bem pesado. Tem mel aqui também. O outro lado é a mesma coisa. E ainda só mel. Mel é bem absurdo. Aqui tem um estoque de pólen. Não é muito, mas tem. E é esse estoque que eu falo para vocês. Que provavelmente fez com que a rainha lá da outra caixa voltasse a pôr ovos. Mais pólen aqui também. E ainda não tem nada de cria. Aqui a gente já tem muita cria, pessoal. Muita criazinha nova. Para a semana que vem, tudo continuando assim, a gente pode fazer divisão também tranquilamente dessa pomeia. A gente vai só ajeitar aqui e já fechar e fazer alimentação. Pode dar uma pausa, quer dizer? Então aqui, pessoal, eu jogo só um pouquinho na boca para elas entenderem que tem um alimento novo chegando. Aqui, cada pouco cai um pinguinho. É assim que vai caindo lá dentro. Elas vêm aqui no biquinho. Dá uma apertadinha para entrar um pouco lá também para elas. E já vamos para o próximo. E hoje é o trabalho que tem que ser feito rápido. Aqui a Kessy já vinha fazendo. Aqui tem bastante bisoninho. Esse aqui não diminui muito, Kessy. Se vocês souberem algum manejo que ajuda a diminuir esse desorrinho, gente, deixa aí nos comentários. Porque eu, sinceramente, ainda não conheço um jeito de evitar eles, não. Então, aqui eu acho que vai dar para levar a melgueira inteira, Kessy, sem colocar no balde. Só que tem bastante abelha. Vou tirar de uma e pôr na outra. Esse último melzinho que entrou, elas tentaram puxar de qualquer forma. O que dava para fazer aqui dentro, gente. Aí, pessoal, eu só vou pedir para a Kessy dar uma pausinha no vídeo. Para ela me ajudar aqui. Só tirar esses quadros aqui, tirar essa melgueira. Aí a gente volta na hora de mexer no ninho lá embaixo. Bom, pessoal, eu coloquei a tampa aqui porque eu precisei levar. Eu tirei direto na melgueira. Então, eu já levei no carro. Para não juntar muita abelha nela. Então, a gente colocou a tampa aqui enquanto eu levava no carro. Olha. Coisa linda. Vou jogar aqui que a perigosa rainha está aqui. Vou direto no meio, para a gente não perder muito tempo. Essa aqui a gente já vê cria madura. A gente chama quem não parou de botar em momento algum. Rainha muito boa. Foi dividida, já não era uma rainha nova. Mesmo assim, tem cria madura. Aqui não vai precisar de redução de ovado. Aqui não vai precisar de redução. É, aqui elas fazem a própria redução de ovado delas, pessoal. Elas ainda estão recuadinhas. Elas ainda estão recuadinhas. Olha, filma aqui de pertinho. Vê se pega a filhotada de larva que tem. Dá para ver? Uhum. Então, bora lá. Olha só se faz aqui rapidinho. Olha. Mas aqui já é só mel. Não tem mais cria também, não. Tem, ela mandou muito bem, mas também a gente não pode querer tanto, né? Esse apiário aqui, pessoal, quando a gente vinha vindo para cá no caminho, comentei aqui até que aquece. A gente tem que cuidar desse lugar aqui como se fosse o nosso diamante. Porque, por enquanto, a gente tem seis poméias aqui. Vai virar bem mais agora, né? Esse ano. A gente tem uma capacidade para 75 poméias nesse lugar. Então, é um lugar que pode ser assim. Uma explosão de produção num ano, acho que num ano bom de saco. Então, eu também vou fazer já a alimentação desse aqui. E tem outro porém. A gente não está na nossa cidade. Esse apiário aqui, ele é numa cidade vizinha, pertinho, mas é numa cidade vizinha. E dessa cidade vizinha, a gente vai para outra cidade que também não é a nossa. É outra cidade vizinha também que a gente tem apiário. E a gente vai para lá. Para fazer esse mesmo trabalho que a gente está fazendo aqui. Então, bora lá. Pessoal, agora aqui nessa parte, caiu uma cipoada por cima aqui. Hoje eu não vim para fazer limpeza. Então, não vim preparada. Mas na próxima que a gente vier, a gente vai ter que ter um trabalhão. Porque se continuar caindo, vai tampar toda a boca da caixa e vai ser um probleminha. Então, vai ficar meio diferente a filmar. Já que essa você está tendo que ficar agachada. Quase caí. Para filmar. Quase caiu. Mas a gente vai se adaptando, né? Aqui tem bastante bizarrinho. Aqui a fumaça vai ter que ser um pouco mais intensa. Elas estão bem nervosas. Estão mais bravas? Fazer igual na outra. Eu vou só começar aqui do meio para a gente ver a situação de cria. Tem uma placa de cera selada, bem no meio. Que atrapalha um pouco a gente na questão de temperatura. Esse cipó na minha cabeça está me atrapalhando. Aqui, pessoal, nasceu uma rainha em outro lugar. E ela veio aqui. E aqui também ia estar sendo feita uma rainha. Ela veio e destruiu a rainha que estava aqui. Está comida pelo lado. Quando a rainha nasce mesmo, ela nasce por baixo. Quando está assim toda ruída pelo lado, é porque outra rainha nasceu, veio aqui e destruiu essa. Isso é difícil ver aqui também. Está bem velho. Aqui mais uma. A rainha nasceu e veio aí e matou. Aqui tem cru. Tem bastante cria de um dia no meio. Não está lá, assim, uma postura. Aqui, a rainha. Consegue tomar? E essa rainha, ela é bem nova, pessoal. Não tem aí, acho que no máximo, uns dois meses. Porque esse enxame aqui, ele foi... Ele mesmo trocou a rainha. Não precisa olhar mais nada. A rainha está aí. Já vi cria. Está botando. Vamos colocar no montador. E bora lá. Esse enxame aqui e o último que a gente mexeu, principalmente, né? Na verdade, nesse apiário todos eles são, mas esses dois, eles são muito fortes para próprios. Eu até tinha pensado em não dividir eles esse ano e pensar só na produção de próprios. Mas eu mudei meus planos. Não vou trabalhar com grandes anseios para próprios esse ano. A gente vai deixar produzindo do jeito que já está. Mas para o ano que vem... Aliás, passava 2024, né? A gente vai fazer um trabalhinho legal com própolis. Não guli um cabelo. Bom, pessoal. Agora nesse aqui, mais uma vez, direto a mão no meio, porque a gente já vê cria. E olha só o que a gente tem aqui. Esse enxame aqui ou vai soltar enxame ou está fazendo troca de rainha. Vamos ver como... Ih, não. Com certeza a rainha não está mais aqui. Muita realeira. Tem uma até que deu uma machucadinha. Eu tenho um bigatão lá dentro, mas já não ia mais nascer. Aqui a gente vai ter que fazer uma revisão um pouco melhor. Aqui mais uma que amacetou. Esse enxame aqui, pessoal, ele tem sempre uma rainha mais difícil de entender. Ela, na época que a gente alimenta, ela não responde muito. A hora que as outras abelhas começam a responder durante a safra, ela também não responde. Vai responder no fim da safra. Eu já tinha a intenção de trocar essa genética. Ó, o enxame está sem rainha mesmo, muita realeira. Eu não vou deixar esse monte de realeira, porque senão elas... Na hora que começa a nascer rainha, nasce muita rainha, leva muito do enxame embora. Esse enxame aqui a gente não vai poder aproveitar. Esse enxame aqui a gente não vai poder dividir. Vai ter que esperar agora essa rainha nova que vai ter aqui se reestruturar. Nem alimentar hoje não vai poder. É verdade. Porque como o nosso alimento tem promotor, é perigoso nascer a rainha nova e elas matarem ela. Porque... Se bem que tem uma... Nasceu uma rainha aqui. Então aqui, ó. A gente só vai devolver mesmo, não vai alimentar. Tem mel. Ó, eu deixei uma realeira nesse quadro aqui. Desse lado aqui não deixei nenhuma. Falei fora. Vou colocar com cuidado, né? Pra não tragar a realeira. E aqui eu deixei uma de um lado e uma do outro. Muito provavelmente a primeira que nascer vai matar as outras duas. Então, o enxame aqui, ele tá sem rainha. Se enxame aqui, pessoal, ele tinha ficado bem ruim. Se recuperou durante a safra. Olha aí. Acabou dando mel e agora na hora de levar as melogueiras embora tem um pouquinho ainda. Vê se tá verde. Hã? Vê se tá verde. Não tá não. Tá maduro. Não tá. Pessoal, mais uma vez, a gente pediu uma ajudinha da Kessy aqui na fumaça, então a gente vai parar de filmar um pouquinho, porque eu preciso muito rápido, não enche muito a dele ali na outra melgueira, então a gente já volta para olhar o ninho. Bora lá! Vamos olhar se tem cria aqui dentro. Bem propolisado. Acho que tem que ter uma cuidado, porque é do esquadrão antigo, não tem pra ir. Aqui tem aquele estoquezinho de pólen que a gente viu também lá nas outras colmeias. Essa aqui já é a última colmeia de hoje. Nossa, você viu? Tô que nem porta-véia. Aqui tem cria madura e contra o sol a gente vê muita cria novinha. Aqui tem uma realeira talvez falsa, talvez já é falsa mesmo. Vamos ver só mais um. Mas esse aqui já tá bem, bem bom esse quadro com cria. Ela continuando assim com a nossa alimentação na semana que vem. Aqui também mesma coisa, muita criazinha de um dia. Esse ano, pessoal... Nossa, aqui tem muita larva. Esse ano vai crescer muito. Esse ano, pessoal, a gente vai... A gente vai fazer alguns vídeos que a gente não fazia. Que é vídeo de troca de cera. Esse ano vai ser uma revolução as trocas de cera. Tá preparado, Cass? Meu dedo com a fita. O dedo remendado tá preparado. A gente vai fazer uma troca bem grande de cera. Porque aquele vídeo que eu fiz ano passado sobre os erros que eu cometi na safra de 2021 Eu vou fazer de novo esse ano com os erros da safra de 2022 porque eu acho importante eu ter esses vídeos pra eu mesma assistir depois. É... Pra não me deixar cometer os mesmos erros. E também pra quem... Pra quem tá pensando em fazer algo do tipo e quiser evitar de cometer erro, assistir o vídeo, já sabe que pode ser uma... uma coisa que não vai dar tão certo. É... vou... Uh, zaranha. Vou colocar alimentação. Semana que vem, redução de alvada em todo mundo. É... Divisão de quase todas as colmeias aqui. Só não vai dividir aquela que trocou rainha. Tomar o alimento. Pessoal, a gente vai pra outra piária, mas vai ser outro vídeo. Não vai ser esse vídeo aqui porque já tá muito comprido. Se você gostou, não se esqueça. Deixa o like aí no vídeo. Se inscreve no canal se for novo por aqui. Ativa o sino pra saber sempre que a gente postar vídeo novo. Se tiver alguma dúvida ou sugestão, pode deixar nos comentários. e compartilha esse vídeo com quem você sabe que gosta de apicultura. Até a próxima, pessoal! Tchau!